É que a minha é esse foda Produção DJ Simon, RDS O que não liga pra mais nada Eu preciso de tão pouco pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Café de crédito, cigarro, dança É que a minha é esse foda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas Pra entrar no carro do pai É bola, então vai É bola, então vai É bola, então vai É que a minha é esse foda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas Pra entrar no carro do pai É bola, então vai É bola, então vai É que a minha é esse foda DJ Simon, RDS Surda, né? Pois aturar não tem como E quem a minha é esse foda O que ninguém pensou A gente faz Tô dirigindo a dez por hora Quatro da madruga na avenida principal Ela do meu lado passando a mão devagar No meu cabelo É desse jeito mesmo Você já deve imaginar o final É que a minha é esse foda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas Pra entrar no carro do pai É bola, então vai É bola, então vai É bola, então vai É que a minha é esse foda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas Pra entrar no carro do pai É bola, então vai É bola, então vai Tô dirigindo a dez por hora Quatro da madruga na avenida principal Ela do meu lado passando a mão devagar No meu cabelo É desse jeito mesmo Você já deve imaginar o final É que a minha é esse foda DJ Simon, RDS É que a minha é esse foda Nosso grave faz as novinhas mexerem o bumbum TAM TAM É que a minha é esse foda É que a minha é esse foda É que a minha é esse foda